Eu pedi um pouco pra contar aqui uma história Que ele Botou o Yuri pra ser motorista dele Particular no carro do próprio Yuri Foi mesmo? Como foi essa história? Teve muita história, teve muita história Vamos falar uma aqui Não, pera aí Não tô lembrando Teve uma história aqui Qual foi essa que eu não tô lembrando? Foi o seguinte Ele disse que ele arrumou a menina Ele arrumou a menina, o Yuri disse Yuri, é porque Ele não tava sem carro e tal O Pica-Pau é vendedor É um cara de 10 anos Vou dizer que ele é um cara esperto Não, quando dizem um cara esperto Pensa que é um cara malandro É um cara divertido Aí ele morava com o Yuri Aí o Yuri me contou essa história Não, porque eu tenho que sair com a menina E eu não sei dirigir E nem eu tenho o carro Malandro de rovo do Yuri Aí ele disse na hora Vou quebrar esse gai O menino entrou no carro E o Yuri na frente sozinho E ele com a namorada lá atrás E o Yuri disse que deu partida Aí fica a pouco Começou a dar ordem Baixa o ar um pouquinho Aí o Yuri lá dizia Ah, filho de uma é No carro Ei, por favor, Andrés Este o som é E contou É um arzinho Contando essa história Rapaz, teve uma Eu morava aqui Aqui na Não, aqui Aqui ao lado Aqui da Dessa praça aqui Da TV É Padre Padre Aqui ao lado Eu morava aqui ao lado Morava eu e o Yuri Eu conheci uma bichinha e tal Na época, né A bichinha me ligou e tal E aí? Aí me ligou aqui e tal Aí O Yuri grita Fica a pau Traga a toalha Aí a menina humilde Disse assim Quem é esse? Quem tá gritando Mandando tu levar a toalha? Rapaz, é um cara Que mora comigo E o bicho é afogado, né Rapaz Era o dono do apartamento O Yuri É muito Era muita onda Viu, mano?